Tadam! Oi, 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 pessoal! O Quintal da Cultura está começando, mas não é só isso, não! Tadam! Estamos em férias! É só isso! Nós resolvemos fazer uma lista! Uma lista com várias coisas que a gente vai falar! Para fazer nas férias, né? Eu, eu, eu... Eu, eu... Eu, eu... Eu preciso começar falando a primeira coisa! Se engadejar, por favor! Fazer nas férias! A gente pode acordar mais tarde! Anota, anota! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Ó, nas férias não tem lição de casa! Lápiló! Lápiló! Nas férias a gente pode brincar o dia todo! Lápiló! Lápiló! Boa, Lápiló! Eu, 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 eu! Nas férias a gente pode viajar ou ficar o dia todo brincando na casa do amigo! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Nas férias a gente pode dormir um pouco mais tarde! Dormir um pouco mais tarde! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Agora tá certo! Nas férias a gente pode fazer piquenique durante a semana! Semana! Boa, Lápiló! Boa, Lápiló! Alguém mais? Nas férias, a gente pode brincar de bola, de peteca, de pião, de roda, de... Estatua! Desculpa. Estatua. E também a gente pode, nas férias, fazer bagunça. Bagunça é bom. Por isso, bagunça geral, pessoal! Bagunça! Tchau!